Fala, galerinha do bem, beleza? Professor Júlio, professor de matemática aqui do canal Dascalos. E no vídeo de hoje, galera, eu vou resolver com vocês os dois exercícios de cilindro que caíram no Enem de 2019, tá? Uma figura bastante comum na prova do Enem, então vale a pena a gente se ligar. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, porque diariamente o canal Dascalos traz novidades pra você que vai fazer Enem. Bora lá comigo? Fala aí, turminha do bem, tudo jóia? Professor Júlio na área aqui, então. Nós vamos resolver, galera, neste vídeo, os dois probleminhas de cilindro que caíram no Enem de 2019, tá? Então, o cilindro é uma figura bem interessante de vocês ficarem ligados nela, sempre, sempre, tá caindo na prova do Enem. Bora lá comigo, então, resolver? Pessoal, a primeira questão, a gente vai resolver essa aí, ó. Muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha um copo de formato cilíndrico com as seguintes medidas. Então, o copo vai ter 6 centímetros de diâmetro e 15 centímetros de altura. Então, galerinha, eu fiz um esqueminha pra gente aqui, ó. Vamos lá, ó. Se ele disse que o diâmetro vale 6, né, ó, diâmetro é 6 centímetros. Então, o raio do copo vai ser 3 centímetros, ok? A gente pode pôr aqui, ó, com 3 centímetros como raio do copo e a altura 15. Então, a altura desse cilindro vale 15 centímetros. Nesse copo, há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 cada. Então, mais ou menos assim, galerinha, ó. Você tem aí 3 cubinhos de gelo e cada cubinho de gelo tem 2 centímetros de aresta, ok? Com 4 e 2 rodelas cilíndricas de limão com 4 centímetros de diâmetro. Presta atenção, galerinha, ó. Diâmetro não me interessa, eu quero o raio, tá? Então, se o diâmetro é 4, é porque o raio é 2. E meio centímetro de espessura. Então, vem aqui, ó. Representei pra gente duas rodelinhas de limão. Cada rodelinha de limão tem o raio 2, correto? Que o diâmetro é 4 e meio centímetro de espessura. Ou seja, aqui, ó. Meio centímetro de espessura. Considere que ao colocar refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficaram totalmente imersos. Então, galerinha, ó. Você vai pôr suco dentro desse copo e o suco que vai preencher o copo vai deixar o limão e o gelo submersos, né? Totalmente submersos no suco. Use 3 como aproximação para o pi. Qual que é o volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe neste copo? Contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo com suas dimensões inalteradas. Pessoal, ele quer pôr suco dentro desse copo e tá perguntando qual é o volume máximo... Suco não, refrigerante, né? Qual é o volume máximo de refrigerante que ele pode colocar nesse copo? Pessoal, vocês concordam que o refrigerante, ele vai ocupar a parte do copo que não tem gelo e nem tem limão, certo? Então, onde o refrigerante vai ficar, professor? Na parte do copo que não é gelo e que não é limão. Então, eu posso escrever assim, ó. O volume do refrigerante vai ser o volume total do copo menos 3 pedrinhas de gelo, ou seja, menos 3 vezes o volume de um cubo menos 2 vezes... Aliás, a gente pode escrever assim, né? Vamos pôr assim, ó. O volume do refrigerante é o volume do copo menos o volume do gelo menos o volume do limão. Tá? E pra gente calcular esses volumes, galera, a gente vai depender das formulazinhas que a gente tem lá na geometria espacial pra calcular o volume de cilindro e o volume de cubo, tá bom? Então, vamos por ordem, quer ver? Ó, vamos primeiro calcular o volume do copo. Vamos lá, professor. Qual que é o volume do copo? O copo é um cilindro, pessoal. Se o copo é o cilindro, então o volume é πr²h. Então, πr²h é a fórmula do volume do cilindro. Tá? πr² é a área da base, h é a altura. Então, vai ser volume do copo, vai ser igual ao π, ele pediu pra adotar 3, o raio é 3 também e a altura é 15. Fechou? Então, ó, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 15 vai dar 135. 135 vezes 3 vai dar 405. Então, 405 é o volume do copo. 405 centímetros cubos. Ok? Então, vamos guardar esse volume do copo aqui. Tá? Pessoal, a segunda parte é calcular o volume do gelo. Então, vem aqui comigo, ó. Qual que é o volume... No caso, né, pra eu ter o volume do gelo, turminha, eu preciso do volume do cubo. Certo? Então, qual que vai ser o volume de um cubo? Aresta ao cubo. Tá? Então, se você recorda lá da parte do cubo, né, dos prismas, o volume de um cubo é aresta ao cubo. Como o cubo tem aresta 2, pessoal, então vai ser volume do cubo é 2 ao cubo. Que dá 8. Certo? Então, 8 centímetros cúbicos é o volume de cada cubinho de gelo. Certo? Show de bola, professor. E, por último, agora, nós vamos calcular o volume da rodela de limão. Certo? O volume da rodela de limão. Só que o volume da rodela de limão, pessoal, também é um cilindro. Um cilindro bem fininho, mas é um cilindro. Então, vai ficar π, r quadrado, h também. Tá bom? Vamos lá, ó. O volume do limão, de uma rodelinha de limão, vai ser o π, que é 3, o raio dele, que é 2, e a altura dele, que é 1. Então, ó, 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes meio, dá 6. Então, o volume de cada uma das rodelinhas de limão vale 6 centímetros curtos. Pessoal, feito isso, agora é só a gente fazer a conta final para ter o volume do refrigerante, que vai ocupar o espaço vazio do copo. Ok? Então, finalizando, fica aí assim, ó. O volume do refri vai ser o volume do copo, que é 405, menos o volume de gelo, que são 3 rodelinhas, né? 3 cubinhos de gelo, então vai dar 24. Ok? 3 vezes 8, 24. Menos 2 rodelinhas de limão, então 2 vezes 6, dá 12. E daqui a gente vai ter a resposta do exercício. Então, o volume de refrigerante que vai caber no copo vai ser 405, menos 36. Tá? E isso acaba dando, pessoal, 4, é, 300, né? E 69 centímetros curtos. Então, este é o gabarito desta questão. Então, resultado em letra C de casa. Ok? Então, tá aí bonitinha a questão do Enem de 2019. Vamos para a próxima questão? Bora lá? Ó, a segunda questão, também do Enem de 2019, falava assim, uma construtora pretende conectar um reservatório central, que está aqui, ó, em formato de cilindro, com raio 2 e altura 3, e 30. Há quatro reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3, R4, os quais possuem raios e alturas, medindo em meio cada. Depois a gente vai pôr essas medidas aí, tá? Então, ele deu raio e altura do reservatório central, e ele deu raio e altura de cada um dos reservatórios menores aí, que serão interligados aí. A ligação entre o reservatório central e os auxiliares são feitos por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento. Então, cada caninho desse, pessoal, ó, ele também tem as medidas, né? 0,10 de diâmetro e 20 metros de comprimento. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares vazios, abrem-se os quatro registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. Galerinha, então, olha só, a princípio o reservatório central está cheio e aí você vai abrir, né, as válvulas, né, os registros que tem em cada um dos canos e essa água vai escoar para os reservatórios menores até que a altura entre eles ficam, né, igualadas, né, ficam estabilizadas aí. Ele quer saber qual que é a medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água interna. Galerinha, após a água escoar e a altura estabilizar, ele quer saber que altura é essa. Qual que é a altura de água que vai estar nos reservatórios auxiliares. Bora lá fazer um esqueminha para a gente resolver a questão? Pessoal, olha só, eu fiz um esqueminha aqui para a gente entender, tá? Esse aqui é o reservatório central e esse aqui é o reservatório auxiliar ligados por um caninho aí bonitinho, tá bom? Num primeiro momento, o reservatório central, ele está totalmente cheio de água, certo? Então, eu estou pintando aqui, ó, para representar. Aí ele abre o registro, né, bem aqui no pé do caninho e essa água que está no reservatório central, ela escoa, ela escoa e vai, né, para os quatro reservatórios menores até chegar uma hora que essa água vai igualar de altura, galerinha. Então, vai encher o cano, vai começar a encher o reservatório menor até que chega uma hora que as alturas se igualam. Então, vamos fazer um desenho aqui representativo comigo, quer ver, ó? Vem aqui, eu vou representar para a gente a situação do problema, tá? No momento final, ok, ó, no momento final, as alturas estarão igualadas, certo? Então, vamos desenhar aqui, ó, o momento final do negócio. Estou desenhando aqui, ó, a altura no momento final quando a água cessa o fluxo dela. Então, aqui, ó, no final das contas, turma, na hora que a água parar de escoar, eu vou ter uma determinada altura aqui, que é justamente o que eu quero saber. Perfeito? Agora, a dica principal da questão é a seguinte, pessoal. O que o aluno teria que ter sacado, né? Qual seria a ideia do problema? A água que estava aqui em cima... Cadê a água que estava aqui em cima, ó? A água que estava aqui na parte de cima, que eu vou pintar, foi a água que escoou, não é? Essa aqui é o que sobrou. Mas a água que escoou é a água aqui da parte de cima, ó. E aonde que essa água que estava na parte de cima foi parar? Ela foi parar dentro dos caninhos, dentro dos caninhos e dentro dos reservatórios menores. Então, é aí que mora a comparação do exercício, pessoal. Então, eu vou repetir, ó. A água que estava aqui na parte de cima do reservatório, ela escoou e ela deu conta de encher os caninhos e cada um dos reservatórios... Encher não, mas atingiu uma altura em cada um dos reservatórios menores. Tá bom? É aí que mora a comparação. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Como ele disse que a altura total aqui, ó, vale 3.3, tá escrito no problema, né? Que a altura total do reservatório central era 3.3 metros. E essa altura aqui vale H, essa altura aqui vale H, que é a mesma altura daqui. Então, vocês concordam que a altura de água que restou aqui, ó, que restou, não, que escoou, é 3.3 menos H? Tudo bem? Então, ó, 3.3 é a altura total, H é a altura da parte de baixo. Então, aqui é a diferença, 3.3 menos H. As demais medidas, vamos recapitular lá, ó. As demais medidas são 2 metros de raio do reservatório grande e 1,5 metro para cada um dos reservatórios pequenos. Então, vem aqui, ó. O reservatório grande tem 2 metros de raio. O reservatório pequeno tem 1,5 metro de raio. 1,5 metro de raio. 1,5 metro, 1,5 metro e meio. E os canos, turminha, vão ter 0,10 de diâmetro. Toma cuidado, galera. Diâmetro não interessa, é o raio. Se o diâmetro é 0,10, é porque o raio é 0,05, certo? E 20 metros de comprimento. Então, lá os caninhos vão ter raio de 0,05, 0,05 metro de raio. E 20 metros de comprimento. Lembrando que são 4 caninhos desse e 4 reservatórios desse. Então, qual vai ser a montagem final da nossa questão, galera? Nós vamos dizer que a água dessa parte aqui tem que ser igual à água das outras partes aí, dos caninhos, juntamente com o cilindro menor. Tudo bem? Eu apaguei ali e deixei eu pintar de novo para ficar bonitinho. Certo? Então, vamos lá? Vamos escrever aqui. A água daqui. Então, qual que é a água daqui? É o volume desse cilindro. Lembrando que o volume de cilindro é sempre πr²h. Então, eu vou aplicar essa fórmula três vezes, tá? Para esse cilindro, para esse caninho e para essa parte aqui, amarelinha. Então, o volume de água daqui, que vai ser π vezes r²h, tem que ser igual ao volume de água desse caninho, 4 vezes, né? 4 vezes πr²h, que é 20. Esse comprimento faz o papel de altura, mais 4 partes dessa aqui amarelinha, ó. Então, 4 vezes πr²h. Pronto. É daí que vai sair a solução do nosso exercício. Todo mundo captou? Então, olha só. Essa aqui é o volume de água que foi escoado para cá, para essa parte aqui. E aí, pessoal, o que nós vamos fazer agora? A gente vai cortar, a gente vai simplificar tudo por π. Como o π aparece em todas as parcelas, a gente pode simplesmente cancelar esses πzinhos aí. Aí, vai ficar assim, ó. 4 vezes 3.3. Vai dar, vamos lá, ó. 3.3 vezes 4. 12 vai 1. 12, 1, 13. Então, vai dar 13.2. Então, vai dar 13,2 menos 4h. Menos 4h é igual... Pessoal, fazendo as continhas aqui, ó. 0,5 vezes 0,05. 0,05 vezes 0,05 vai dar 0,0125. Tá? Vezes 4 dá 0,01. Ok? Vezes 20 vai dar 0,02. Então, toda essa continha aqui vai dar 0,2. Já adiantando um pouquinho a nossa vida aí. Mais... E aqui vai dar 1,5 vezes 1,5 vai dar... 1 ponto... É 2,25. 2,25 vezes 4 dá 9. Tá, turminha? Então, dá 9 aí, bonitinho. Ok? E aí, finalizando a questão, vai ficar o 0,2. Eu vou subtrair aqui do lado esquerdo. E o 4 eu vou somar lá do lado direito. O 4h. Certo? E aí, a gente vai ter que 13 é igual a 13h. Portanto, a altura nos reservatórios. Após o nível de água se estabilizar, vai ser de 1 metro. Tá bom? E com isso, a gente fica com a alternativa letra C. De casa, 1 metro é a resposta... Aliás, letra C não, desculpa. Letra D de dado, a resposta do problema. Fechou, galera? Então, é isso aí, tá? Continuem os seus esforços aí. E bora lá mandar bem neném, hein? Até a próxima. E aí, tchau. E aí, tchau.